Graças e paz amados, aqui eu de novo, hoje eu estou aqui na casa do pastor Zilmar, em Porto Seguro. Pastor Zilmar, para quem não sabe, é o nosso líder aí, né? Pastor responsável pela igreja do Ministério Água da Vida, aqui em Porto Seguro. Bom pessoal, eu estava essa semana vendo algo na internet e eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes de começar, deixe seu comentário, crítica ou sugestão, compartilhe nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, se inscreva, é claro, para você me ajudar a bater a margem de 5 mil inscritos. E vamos em frente que atrás vem gente, né? Vamos lá, roda a vinheta! Muitas pessoas que aceitaram Jesus como salvador, cantores, que são pastores, que estão se desviando, mas isso é cumprimento da palavra, eu falo que nos dias muitos apostatarão da fé, deixarão Jesus por dinheiro, por glória, por fama. E algumas pessoas que são amigos meus, por exemplo, que são cantores, e preferem cantar no mundo, preferem adorar o inimigo, né? Você pode até me criticar aí, de repente você vai estar aí assistindo meu vídeo, dizendo assim, você pode até falar uma besteira, mas eu gostaria de antes ler uma palavra para você, porque tudo que eu falo aqui é bíblicamente falando, eu não posso falar nada que não esteja na Bíblia. Se for uma palavra que não está na Bíblia, eu nem vou falar. É Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim, E se você aceitou ajudar o Senhor Jesus, automaticamente você tem que ser exclusivo de Jesus. Como assim? Você me pergunta assim, como assim nós não sermos exclusivos de Jesus? Jesus tem que ser a sua exclusividade, ou seja, tudo que você fizer tem que ser para Ele. Eu posso cantar a música secular, eu posso cantar a música evangélica. Você quer que eu traje para você uma palavra para você entender que realmente não pode? Não pode, porque está em Tiago. De uma mesma boca, procede e pensa em maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Olha quem está falando isso aqui. Quem está falando isso é o meio irmão de Jesus, Tiago. Por que Tiago está dizendo isso? Porque Tiago tinha a ciência que você tinha que estar exclusivamente para Jesus. Então muitas pessoas estão indo para o mundo cantar a música secular e cantar a música, o termo americano, vamos americanizar aqui, gospel, evangélico. Gospel significa evangélico. Ah, eu vou cantar a música gospel. Como diz o Zé da Roça, a música de duas pernas. Então, querido, sai desse negócio, sai dessa ideia errada. Porque se você canta louvores e canta música ao mesmo tempo, Tiago disse que não pode sair dois tipos de água de uma mesma fonte. Ou você adora Deus, serve exclusivamente a Ele, ou você adora Satanás e serve exclusivamente a Ele. Eu, particularmente, não quero adorar Satanás. Agora, se você quer adorar Satanás, filho, então fica no mundo de uma vez. Vamos fazer assim? Se você quer servir ao diabo e adorar o Satanás, então fica logo lá, porque o diabo tem muita coisa para te oferecer. Ah, pastor, você está sendo bem bruto a ele esse negócio? Sim. Porque se você está dizendo que serve a Cristo, mas dá toda a honra para Satanás, então fica com Satanás. Porque quem quer ficar com Jesus, tem que dar honra para Jesus. Ele não aceita ser dividido. Ah, mas é minha profissão. Pelo amor de Deus, querido. Para esse negócio de ser minha profissão. Não existe esse negócio de minha profissão. Existem muitas profissões. Olha o que Paulo diz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, se você aceitou Jesus como Salvador, deixe esse mundo para lá. A própria Bíblia diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama a Cristo, você tem que dar a honra só a Cristo. E adorar somente a Cristo. Se você aceitou Jesus como Salvador, e anda dizendo, que você pode ser cristão, e cantar música secular, ou viver da música secular, você não está correto. Porque você está adorando a dois senhores. Há de amar um, e aborrecer outro. Claro que essa palavra, eu estava falando aí de mamão, né? Do dinheiro. Com certeza a maioria dessas pessoas, que estão indo para o mundo, cantar música secular, ainda atrás do dinheiro. Deus pode te abençoar, meu filho. Fazendo outra coisa, e servindo a Ele. Deus vai sempre abrir uma porta para você. Eu tive oportunidade, no mundo aí, de cantar música secular. Mas o que eu preferi? Servir a Deus. Porque senão, seria melhor que eu fosse para o mundo, e adorasse o diabo. É isso. Você quer adorar a Jesus? Sirva somente a Ele. Fica com Ele. Essa é a palavra de hoje. Eu estou aqui na casa do Passos e o Mar. Um grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Até o próximo vídeo. É, ó. Se inscreva no canal. E dê um apoio aí, para a gente bater a marca de 50. Até mais. Fica com Deus. Fica com Deus.